A procura do recadastramento biométrico em Coruatá vem lotando os locais de atendimentos nesses últimos dias. No auditório do Fórum de Justiça, na entrada pela Rua do Sol, pessoas se aglomeram na porta. Na parte de dentro, o tumulto é ainda maior. A procura aumentou consideravelmente nessas duas primeiras semanas do ano. Os vereadores, por sua vez, faz sua parte, tentando trazer o maior número possível de eleitor para realizar o processo. A ação foi um pedido da juíza doutora Josane, que pediu ajuda dos vereadores. Realmente teve essa reunião aqui no Fórum e foi pedido a colaboração de todos. E a gente está fazendo o possível, na medida do possível, trazendo as pessoas amigas para que venham fazer o seu recadastramento, que a gente sabe da importância e também para não deixar para o último dia, até porque já foi falado que não vai haver prorrogação. Então a gente está aí nessa luta, colaborando na medida do possível. Aqui no Fórum Eleitoral, que fica no centro de Coruatá, não é diferente a movimentação lá da Rua do Sol. Por exemplo, tem pessoas que chegou aqui às quatro da manhã e teve que enfrentar a fila até para receber a senha. Outras pessoas preferiram chegar um pouquinho mais tarde, só que não encontraram mais senhas. Dona Maria, você chegou aqui que horas? Seis e meia da manhã. Conseguiu ainda a senha? Ainda não. Não conseguiu? Não consegui. E você mora onde? Cigana. Cigana no Israel. Chegou cedinho? Cedinho, seis e meia da manhã. E agora? E agora é voltar para trás. E vir amanhã? Tentar outra vez, né? Aí pelo jeito tem que chegar mais cedo, que chegou seis horas e não recebeu. Com certeza. Diego, quantas vezes você já veio aqui? Quatro, com hoje cinco. E não conseguiu? Não consegui, não. A senha não dava para o número de pessoas que estavam esperando. E hoje você recebeu a senha? Recebi por causa de uma ajuda de uma amiga da minha mãe, que pegou ontem à tarde. E qual é o número da sua senha? 132. Vai ter que esperar quase o dia inteiro. É, que agora está na sexta ainda.